Olá pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês aí como está ficando a cobertura morta que eu estou fazendo nas pitai. Desde já eu peço para vocês aí se inscrever no nosso canal, deixar um like, ativar o sininho e ajudar a compartilhar aí as nossas publicações. Então pessoal, aqui eu estou utilizando a palhada de cana como cobertura morta, está ficando muito bom, já joguei já uma vez, para vocês verem está ficando muito bom, protege bem as raízes da pitai, ajuda a manter a temperatura, ajuda a segurar a umidade, não deixa as raízes da pitai esquentar muito, protege bem, olha para vocês verem como está ficando. Muito bom, aí tem um pessoal que faz com cobertura viva, com amido em forrageiro, a própria braquiária, aqui o meu solo é bem pobre de matéria orgânica, aí eu deixo essas mamonas para poder ajudar também como cobertura, fazer uma sombra nas pitaias, nas raízes e também já sempre vou podando para poder fazer uma cobertura morta. E ajuda também a mamona a fixar um pouco de nitrogênio no solo e descompactar o solo. Mas a maioria eu estou utilizando mesmo é palha de cana. Tem gente que joga casca de amendoim, pode serra, no meu caso aqui eu estou utilizando só a palha de cana. E está ficando muito bom, o resultado é muito positivo, ajuda muito a proteger as raízes da planta, segurar a umidade, como vocês podem ver, já faz dois dias que eu irriguei e está bem úmido a área das raízes da planta. E ajuda muito, façam e vocês vão ver o resultado. Ajuda a manter as pitaias sempre verdinhas, ela não sente muito com o sol e ajuda aí nessa cobertura, ajuda a segurar a umidade, a manter a temperatura ideal nas raízes das pitaias. E também é matéria orgânica, que decompondo também, com o tempo ela vai fornecer nutrientes para as pitaias. Então pessoal, era isso. Vamos mostrar para vocês como está ficando aí.